A polícia civil de Moarama identificou um menor de idade que teria participação em um furto aqui na capital da Amizade. Na verdade, dois furtos em relâgioarias na cidade e a polícia acabou localizando os relógios e o menor veio até a delegacia acompanhado com a mãe e confessou a participação. Conversa agora com o superintendente Borges que tem mais detalhes. Ô Borges, como que foi o trabalho da polícia, a identificação, como que a polícia chegou até esse menor de idade? Quando nós tomamos conhecimento desse furto qualificado aqui na Avenida Paraná, região central de Moarama, começamos aí a diligenciar no sentido de identificar pessoas que estiveram ali pela performance e pelo tipo da vestimenta e do porte físico dessa pessoa. Conseguimos chegar até o menor que foi trazido para a delegacia, de pronto já identificou-se como sendo uma das pessoas que participaram desse furto qualificado nessa ótica e a partir de então com ele foi recuperado nove peças furtadas dessa relogiaria. Na sequência, com outros relógios, com a outra pessoa, com o envolvimento de uma moto que entrou no negócio, que foi feita uma troca de relógios pertencentes a outra ótica próxima à faculdade Unipar. Todos eles já foram reconhecidos pelas vítimas, as pessoas envolvidas foram trazidas para a delegacia, o menor foi reduzido a termo a sua declaração, as duas pessoas maiores foram ouvidas em relação à ocultação, ou seja, que estava guardando a mercadoria para esse menor, foi trazido para a delegacia, todos eles foram ouvidos, agora dependemos aí da representação no inquérito policial, tanto na parte que toca ao procedimento menor da vara de infância e juventude, também como juiz competente em relação aos maiores, na questão aí de envolvimento do furto qualificado nas duas óticas que houve aqui na cidade de Morama, visto porque a mercadoria recuperada pertence às duas óticas. A polícia tem aí o valor exato das mercadorias que foram levadas, o total? Mais ou menos assim, pela presunção em relação às duas óticas, os representantes das duas óticas dão um valor aí de 14 mil reais. É um trabalho que a polícia vem fazendo para tentar coibir a ação, e nesse caso a polícia teve êxito em desvendar esse crime. Não parou, visto porque nós temos ainda as outras peças que tem que ser sequestradas em relação a essas pessoas que estão por serem identificadas, nós sabemos o volume que foi levado, portanto nós não iremos parar até que possamos recuperar na sua totalidade, e também se houver pessoas envolvidas também serão identificadas e qualificadas. O menor tem passagem pela polícia? Não, é a primeira vez que ele comparece à delegacia, mas disse outras vezes que conhece pessoas, mas nunca houve envolvimento dele em qualquer outro tipo de crime.